Como todos os canais estão reterando, enormes mudanças estão acontecendo agora, mesmo enquanto estão digitando isso, são aspectos essenciais do despertar da humanidade na consciência de que todos são um, que existe apenas um, e que todos são um com isso. A ideia de separação, poderia ser uma piada enorme, se não tivessem se convencido tão firmemente, de que a separação é a realidade. Não é. Só existe a fonte, pai, mãe, Deus, e é isso que vocês são, todos vocês, sem exceções. Como pode haver exceções, quando existe apenas um? Agora, muitos de vocês, estão despertando para este conhecimento, essa realização, e na medida em que fazem, seus campos de energia mudam enormemente, enquanto o amor flui através de vocês, em abundância, em vez da monotonia em que todos se acostumaram. Por conseguinte, outros, muitos, muitos outros, estão sentindo, percebendo, que uma enorme mudança está no ar, como definitivamente está. Aqueles que leem essas mensagens, essas e muitas outras maravilhosamente encaminhadas, estão mantendo a luz no alto durante décadas, para levarem o despertar para as vidas de todos às suas voltas, e estendê-lo para todos na Terra. Começou com um progresso lento, que na medida em que cada vez mais de vocês, se tornaram conscientes de suas essências espirituais, e responderam às chamadas de seus guias, e mentores nos reinos espirituais, A taxa de progresso se expandiu por todo o planeta, ao mesmo tempo em que acelerava, reduzindo, assim, o tempo que levaria para a humanidade, seu despertar, na consciência de que são filhos, filhas amadas de Deus. Em todo o mundo, o caos e a confusão, política, étnica, racial, filosófica, incorporações multinacionais, e religiosas, são poderosos indicadores das mudanças em andamento, mudanças que não mais serão atrasadas ou impedidas. A roupa suja de todos está sendo lavada, e alguns estão experimentando isso, como um processo extremamente doloroso. No entanto, tudo o que não estiver em perfeito alinhamento com o amor, tem que ser dissolvido nesse processo de lavação, porque apenas, enlameia as águas do vasto oceano do amor que é a realidade, Tornando-o muito difícil para que estejam cientes de quem, real, e eternamente são. No momento em que pensaram estar separados da fonte, já naquele momento, o remédio foi criado, porque Deus não quer que sua descendência sofra, mesmo que por um momento, e muito menos pelas eras que parece que o universo existe. Inicialmente, escolheram ignorar o remédio que ele tão amorosamente lhes apresentou, porque pensou, como tantos adolescentes ao longo dos tempos da presença da humanidade na Terra, não precisariam dele, ou de seu remédio. Fecharam-se, pensaram que de forma permanente, o acesso à unidade, à realidade, a Deus, construindo uma tela, um véu, uma cortina, chamem isso do que lhe quiserem, atrás do qual escolheram de esconder, e então, esqueceram do que fizeram, e que era de natureza tão frágil e efêmera. Na verdade, não existe nada que impeça que vejam, e conheçam Deus, porque ele é tudo que existe para ver, ou conhecer. Todos vocês apenas pensam, poderosamente através do ego coletivo, que existe uma grande distância entre vocês, e Deus, uma imensa barreira que não podem atravessar ou penetrar. E, quando acordarem, quando escolherem descartar a tela, cortina, véu, atrás do qual estão se escondendo, tudo irá se tornar brilhantemente claro, como a luz que é a realidade, o todo, abraçar, e revivê-los para que, mais uma vez, sejam a brilhante, e gloriosa luz que seu pai criou como sua amada criança. Então, estarão em plena, e completa alegria, sem querer nada, sendo tudo. Como seres humanos em forma, com conhecimento, consciência, e inteligência, severamente limitados, é impossível conceber a alegria intensa e eterna, que a união com a fonte propicia, em cada momento de suas existências, sem nenhuma interrupção, mesmo que momentânea. Interrupções em suas fontes de alimentação, são apenas lembretes de insuficiência total de suas condições físicas humanas, são chamadas de alerta, pedindo que voltem para casa, para a realidade, onde tudo é perfeito. Estão despertando, não existe nenhuma outra opção. Suas divindades estão divinamente asseguradas, porque só existe um. Seus destinos foram estabelecidos nos momentos de suas criações, e nunca mudarão. Deus é imutável, e vocês também. Apenas tentaram experimentar a mudança construindo um estado imaginário de separação que lhes trouxeram muita dor, e ainda, assim se apegaram a ele, como se fossem suas vidas. A vida é a existência eterna na presença de Deus. Já a vida humana, é um estado de ser muito temporário, limitante, e insatisfatório, que não dura, e não pode perdurar, porque foram criados inteiros, um com Deus, e nenhum outro estado, pode substituir a perfeição que Deus criou para vocês. Alegrem-se que este seja o caso, comemorem, porque é a vontade de Deus, e portanto, também suas, que despertem, e assim, deverão. O despertar na realidade, é a única, inevitabilidade de seu estado humano. E o momento de seu acontecimento generalizado, está se rapidamente aproximando. Com muito amor. Saúl. 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 Saúl.